Quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. O deserto já nos lembra o êxodo, quando Deus tirou o povo da escravidão do Egito, antes de chegar na terra prometida, eles tiveram que passar pelo deserto, deserto onde não tem nada, só areia e sol, e calor. E ali no deserto, pela intercessão de Moisés, Deus providenciou o maná, aquele alimento misterioso que alimentou o povo na caminhada pelo deserto. Jesus no evangelho de Mateus é o novo Moisés. E ele como Messias, como Salvador, esse gesto de multiplicar os pães é um gesto messiânico, mostra que Jesus vai refazer os prodígios do êxodo, vai providenciar o pão para uma multidão faminta. Não se sabe direito se Jesus se afastou por prudência, porque tinha acabado de matar João Batista, foi gravíssimo isso, o rei Herodes, por causa de um banquete maldito, um banquete onde a filha Herodíades dança, agrada, o Herodes já devia ter tomado mais além da conta e querendo mostrar o seu poder, oferece para essa moça, que não tinha personalidade, o que ela quisesse, podia pedir o que ela quisesse. E ela, instruída pela mãe, pede a cabeça de João Batista. E Herodes manda matar João e trazer a cabeça dele num prato, ou seja, um banquete de morte, que mostra a recusa da palavra de Deus, do profeta. Agora vai ter um banquete de vida, com vida em abundância. Um banquete que mostra que Jesus é o Messias. Aliás, o povo de Israel esperava que na vinda do Messias, esperava a vinda do Messias como um grande banquete, uma grande, enorme festa, com vinhos excelentes, com comida, carnes gordas, com uma comida, assim, especialíssima. A primeira leitura fala desse banquete messiânico. É o último capítulo do livro da Consolação. Vocês sabem que o profeta Isaías, tem o profeta mesmo, e depois do capítulo 40 ao 55, tem o chamado Deutero Isaías, o segundo Isaías, que é do tempo do exílio. E no último capítulo, 55, é esse convite a esse banquete. Ó vós que estáis com sede, vinde as águas, vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei, vinde e comprar sem dinheiro, tomar vinho e leite sem nenhuma paga. Um banquete gratuito. Irmão, vocês já repararam que as coisas mais preciosas da vida, mais fundamentais, são gratuitas? O sol maravilhoso que está iluminando esse domingo, Deus já mandou para você a conta do sol alguma vez? Para mim nunca. A luz que vem do sol, o ar que a gente respira, que nos mantém vivos. A água, a água que vem do céu, a natureza, a terra que produz, a nossa vida, a família, tudo, são dons gratuitos de Deus. Nós muitas vezes não nos lembramos disso. Por isso, temos muito pouco o louvor, o sentido da gratidão, de que Deus ama gratuitamente, que Deus, através de tudo isso que Ele criou, Ele nos ama. E de modo especial. E aqui, é interessante, por que gastar vosso dinheiro com outra coisa que não o pão, desperdiçar o salário, se não com satisfação completa? Ouvir-me e alimentar-vos bem. Ouvir e comer. Que sentido tem? Que ligação que tem? Ouvir e se alimentar. Ouvir-me, ouvir e tereis vida. A vida está ligada à audição. Por isso que, esse pão que Jesus vai multiplicar, tem dois sentidos. É a Torá. Cinco pães e dois peixes. Cinco pães e imagem da Torá. A palavra de Deus. Não só de pão vive o homem, mas de cada palavra que sai da boca de Deus. A fé vem da escuta da pregação. Ouvir e comer. Ouvir e viver. Quem escuta, escutar o quê, irmãos? Eu vou falar disso, já já. Porque essa segunda leitura tem, para mim, o segredo para a gente entender esse evangelho e também a primeira leitura. Qual é o banquete que Deus nos prepara? O que é que nos dá vida? O que é que nos sacia? Então, voltando para o evangelho. Jesus chega no lugar deserto, mas quando ele chega, as multidões, que viram, no evangelho de Marcos, Jesus vai para um lugar deserto, e leva os discípulos para descansar. Eles tinham feito uma missão, tinham pregado, tinham passado dias, talvez sem dormir direito, sem comer direito, Jesus os leva para um lugar deserto, para descansar um pouco. Merece, não é? De vez em quando a gente faz isso. Você vai, você sai para algum lugar, para descansar, repousar, fugir da rotina, não é? Pois bem, quando as multidões souberam que Jesus estava atravessando de barco, eles o seguem, e quando Jesus chega, para rezar, para descansar, para pensar na vida, o que fazer depois da morte de João, uma multidão está esperando ele. Ao invés dele ficar nervoso, irritado, como talvez eu ficaria, se eu tivesse programado umas férias, um descanso, e de repente encontro uma multidão me esperando, uma multidão faminta, e precisando de cura, doente. Mas Jesus não é como eu, e não é como muita gente, ele tem algo muito especial, Jesus viu uma grande multidão, ao sair do barco, encheu-se de compaixão por eles, e curou os que estavam doentes. compaixão, em grego, vem de entranhas, vísceras, o coração, o interior de Cristo, é o interior que se compadece, que sofre com o outro, que é capaz de sentir, a necessidade do outro, Jesus renuncia o seu projeto, de ficar sossegado, e para beneficiar aquelas pessoas. Que coisa maravilhosa, irmãos, como é difícil isso, você renunciar os seus projetos. Todos nós fazemos um programinha, cada dia, e a gente fica meio bravo, quando a gente não conseguiu, fazer aquilo que tinha que fazer naquele dia. O meu projeto. Jesus é humilde o bastante, para deixar que o pai destrua o seu projeto, e ele faça o projeto do pai. Ele cura um monte de gente. E ao entardecer, os discípulos, já deviam estar cansados e chateados, porque eles tinham programado outra coisa, e aquela multidão, acabou com o descanso deles. Aliás, não podiam nem comer direito, eles deviam ter um pouquinho de comida para eles, mas comer na frente dos outros, é meio chato, sem repartir, é feio. Então, eles falam para Jesus, esse lugar é deserto, a hora já está adiantada, despede as multidões, para que possam ir aos povoados, comprar comida. como dizendo, Senhor, o Senhor já fez a sua obrigação, o nosso programa já foi alterado, tudo bem, o Senhor ajudou, curou as pessoas, agora manda eles embora, para a gente ter um pouquinho, um sossego, pelo menos para a gente jantar. Não é lógico isso? Não é uma coisa assim, é lógico para nós, não é lógico para Deus. porque no fundo eles estão dizendo, Senhor, não é problema nosso, que se virem, que eles comprem, e se vão comprar, coitados, é gente pobre, vai poder comprar o quê? Uns talvez comprem alguma coisa, outros talvez não comprem nada, e Jesus fala, eles não precisam ir embora, dai-lhes vós mesmos de comer, eles falam de comprar, despedi-los, para que se virem, e comprem, Jesus fala, dai-lhes vós mesmos, de comer. Hoje, a igreja celebra também o dia do padre, a missão do padre, é dar de comer, a palavra e a Eucaristia, a missão fundamental do padre, dar de comer, por isso que temos que rezar, pelos padres, para que Deus os sustente, para que não faltem vocações, para que o povo de Deus, tenha o que comer, desse alimento. e... 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 Amém.